Boa tarde, boa tarde, mais um vídeo aí do bar Rodrigues na área, beleza? Tá piscando, tá gravando Andei meio sumido aí dos vídeos aí Bora fazer um vídeo pra rapaziada Vão quebroso rapaziada, sexta-feira Só alegria Amadona, mano Sexta-feira é só alegria Vamos quebroso Amadona Aô potência, vamos quebroso rapaziada Mais um vídeo aí pra rapaziada Aô potência, vamos quebroso Aô potência, vamos quebroso Aô potência, vamos quebroso Tô de vídeo Tô de vídeo Rapaz do céu Tanto eu falar os caras arrumaram aqui Deixou um tapete Quero agradecer a todos os inscritos no canal Galera está sempre me acompanhando, um forte abraço a todos E vamos quebroso mano Há um tempão que eu não gravo o vídeo cara Agora acabou a novada, vamos quebroso mano Agora acabou a novada, vamos quebroso mano Agora acabou a novada, vamos quebroso Aô XJ Estica bicho hein A esse Aô XJ Aô XJ Aô XJ Otaubi xa pãnda aô Vamos lá. Tem uns pingos de mim aqui, mas será que está querendo chover não é louco? Vamos lá. É isso aí rapaziada, vamos ficando por aqui até o próximo vídeo e se Deus quiser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá rapaziada, um forte abraço a todos aí. Fui.